O núcleo epidemiológico do Hospital Hermílio Coutinho tem recebido vários casos suspeitos de dengue. Para saber sobre esses casos, a gente veio até a unidade para conversar com o diretor e com os demais médicos sobre a dengue aqui na cidade. Como foi que se deu esse aumento dos casos suspeitos de dengue? Bem, nós sabemos que essas arboviroses, principalmente no período agora de inverno, devido à proliferação do mosquito, aumentam muito os casos. E no nosso hospital, realmente, a gente está recebendo casos de suspeita de dengue. Não é aquela epidemia, como a gente teve até nos anos anteriores, mas todo dia chega no nosso hospital, principalmente em outros municípios, alguns casos com suspeita de dengue. Então, eles são atendidos, certo? Os sintomas são sintomas igual a qualquer virose. Por exemplo, o paciente chega com febre, certas vezes dor retroocular, dores articulares. E aí o médico examina e pede um hemograma, que é o exame mais comum que a gente pede. E quando tem um déficit, uma diminuição de plaqueta, a gente tem o risco de ser dengue ou uma arbovirose. Quando eu falo dengue, eu falo aqui nas arboviroses, como chikungunya, zika, então, são casos semelhantes do ponto de vista clínico. Então, a gente solicita ao LACEN, certo? O exame específico, que são o exame imunológico, que são as IgG e IgM para essas três arboviroses. E caso é diagnosticado, ele entra na relação de casos notificados. No período aqui de 1 a 10 de junho, nós notificamos aqui 52 casos. E a maioria aqui foi da cidade de Carpina. Então, Carpina, a gente teve desses 52, 23 casos. 13 de Nazaré da Mata, 4 de Vicência, 3 de Buenos Aires, 3 de Timbaúba, 2 de Itaquitinga e 1 de Lagoa do Carro, outro de Traquinhaém, outro de Lagoa do Itaí e outro de São Vicente Ferre. Então, são casos que vieram a ser atendidos no hospital, com essas sintomatologias de arbovirose. E aí, encaminhados para fazer o exame, foram notificados como dengue. Então, 53 casos durante 10 dias é considerado como uma rotina do dia a dia do que a gente chama de dengue no município. E as pessoas não estão fazendo certa prevenção que tem que ser feita. Então, com isso, aumenta muito o número de casos. O doutor Barata também atende em Carpina, na região. E como é que estão sendo notificados os casos suspeitos de dengue? Os casos, o que eu tenho notado, esse ano tem havido com frequência. São aquele caso clínico de virose. Essas viroses, quando a gente vai avaliar, na maioria, são essas arboviroses. A dengue, a chikungunya, a zika, tem causado muito transtorno, sim. Principalmente crianças e pessoas na fase de trabalho. Chega, doutor, não estou podendo trabalhar. Não sei o que é, mas chega com diarreia, chega com dor abdominal, vômitos, febre. E quando a gente vai avaliar, é alguma dessas arboviroses. A zika, ela se apresenta muito com a dermatite, após 8, 15 dias de instalada a virose. Uma dermatite muito pruriginosa, que coça muito. A chikungunya é aquela com mais dores articulares, dores musculares. É dema de articulações de membros inferiores. A dengue clássica, eu tenho avaliado que ela vem sempre acompanhada com dor abdominal ou diarreia, febre mais alta e a diminuição das plaquetas. Que muitos exames por aqui não é específico, mas com essa diminuição de plaquetas, a gente vê logo que é uma arbovirose e trata. Doutor, o senhor falou que os pacientes chegam com vários sintomas diferentes. Como identificar, então, um caso de virose comum para procurar um médico, ou tomar remédio em casa, ou até um caso de dengue? O quadro, realmente a gente, os quadros leves, geralmente levam poucos dias de repouso, medicações, analgésicos, antitérmicos, vitaminas e observação. Os casos mais moderados, já vai melhor ser tratado em hospital, já vem hidratação, soro e medicamentos. E casos mais acentuados, com diminuição de plaquetas, desidratação mais acentuada por uma diarreia, ou edemas da chincogunha que complica mais, aí a gente tem que encaminhar, geralmente, para os centros mais equipados da capital. O que é importante é identificar o agente etiológico depois de ter tratado os sintomas e ter conseguido a estabilização do paciente. A virose, a partir do seu sexto dia, quinto ou sexto dia, é que consegue se identificar, pela análise sanguínea, os resultados das imunofluorescências. O próprio município encaminha o paciente para fazer esses exames? Deveria ser feito porque essa vigilância sanitária fica responsável pelo município também. Nós notificamos, colocamos esses dados num computador central, para que a cidade onde pertence aquele paciente se identifique e venha buscar o diagnóstico. Eu, por exemplo, tive um quadro, eu sou de Timbaúba, tive um quadro de dengue, tá certo, em que a partir do sexto dia, eu fiz uma análise anterior ao quinto ou sexto dia, e então essa análise deu negativa, foi durante o tratamento, na última análise sanguínea, fiz realmente uma nova análise para identificar o agente etiológico, tá certo, pelo município de Timbaúba e foi identificado que meu quadro apresentou dengue, tanto meu como do meu sobrinho, né, e aí fica para a Secretaria de Saúde analisar a minha região de moradia para tentar identificar focos da dengue na região.